Fala pessoal, Wesley Rocha por aqui, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre a ECD, a escrituração contábil digital, para as empresas do Simples Nacional. Simples Nacional com aquele regime simplificado de recolhimento de imposto, não é? E assim, a princípio, o que acontece? A ECD não é obrigatória para as empresas do Simples, a não ser aquelas empresas que recebem investimento do exterior, né? Mas via de regra, as empresas pequenas do Simples Nacional não têm obrigatoriedade de serem entregues a ECD, mas eu quis trazer esse conteúdo para esse vídeo aqui para indicar que você, colega contador, faça a entrega da ECD mesmo sem que tenha essa obrigatoriedade. E por que fazer, então, a entrega dessas ECDs aí sem obrigatoriedade? Porque você vai evitar ter que imprimir o livro, registrar na junta comercial, fazer todo aquele movimento que é cansativo, que é chato para nós contadores fazermos também. A entrega da ECD e o recebo de entrega já é como se o registro do livro já tivesse feito, vale como registro de livro também. E mais um motivo para você fazer é que normalmente essas empresas pequenas muitas vezes ficam com a contabilidade atrasada, ou o cara não mandou documentação, ou a documentação veio faltando e acabou não fechando os relatórios contábeis. Para o Simples Nacional, como não é obrigatório, você pode entregar de forma facultativa. Vamos supor que você não imprimiu o livro dos últimos cinco anos, tá? Só um exemplo, acho que isso não acontece, né? Mas é só um exemplo, vamos lá. Você pode entregar ECD dos últimos cinco anos, tá? Caso você não tenha impresso os livros, não tenha registrado aí na junta comercial, você pode entregar ECD de forma facultativa e não, e por ser facultativo, obviamente, que não terá multa, tá? Mesmo entregando ECD lá dos últimos cinco anos. Então, por que você vai deixar de fazer ECD? Por que você vai optar por imprimir, encadernar, registrar, fazer todo aquele trâmite que hoje não é mais necessário? Entregue ECD para essas empresas do Simples, e a partir desse momento você vai conscientizar também o empresário de que ele precisa ter uma contabilidade, porque você vai entregar esse ano. O ano que vem você vai ter que entregar também, obviamente, né? Mas assim, você acaba melhorando o teu processo dentro do teu escritório de contabilidade também, tá bom? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. Deixa um comentário aqui embaixo sobre algum outro conteúdo que você queira que a gente fale, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.